E aí galera, sou jovem, estou em paradiso aqui da queda livre, domingão de sol, vou fazer um salto com o Aleandro E aí brother, beleza? Vamos lá? Pronto para se divertir? Bora para o céu então, beleza? Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.